... da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispenso apreciação do plenário. É o requerimento... Com a palavra do deputado Betão. Requerimento para que seja retirado de pauta os pls 5247, 2018, 5437, 2018, 436, 2019, 1034, 2019 e requerimentos. Perfeito, sem os requerimentos. Então, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devo agradecer a leitura do requerimento. Deputado Betão, em votação, senhores deputados, que a prova permaneça. Como se encontram, aprovado. Bem, agora passaremos a votação, cada um por sua vez, requerimentos oriundos do PPG. Requerimentos 3265, 3267, 3275, 3276, 3276, 3279, 3307, 3308, 3775, 3899, 3920, 3921, 3923, 3969, 3977, 3981, 3982, 3987, 388, 3993, 3995, 3996, 4.001, 4.003, 4.004, 4.004, 4.009, 4.064, 4.074, 4.075, 4.114, 4.139, 4.140, todos oriundos das comissões de participação popular, da Comissão de Direitos do Anos, e do deputado Bruno Engler. Os dois últimos, 4.139, 4.140. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de leis número 1.173, 2.031 de 2015, 4.598, 2.017, 4.676, 922, 932, 2.045, 1.72, 1.101, 2.019. Em discussão, os pareceres, em cerra de discussão e em votação. Os deputados e deputados permanecem como se encontram, que aprovam. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Passa a presidência para o deputado Betão. Requerimento. Requerimento do deputado André Quintão, do PT, Partido dos Trabalhadores, que seja realizada a audiência pública para debater a medida provisória 905-2019, que institui o contrato de trabalho verde e amarelo, altera a legislação trabalhista e dá outras providências e seus reflexos no mundo do trabalho social e previdenciário. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra? Devolvo a palavra à presidência da comissão. Requerimento do deputado Celinho Citrocel. Solicita seja realizada a audiência pública debater o PL 5.552-2019 em tramitação na Câmara dos Deputados. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Celinho Citrocel, requer seja realizada a audiência pública para debater a situação dos trabalhadores da Fundação de Arte Ouro Preto, FAOP, suas carreiras, salubridade e condições de trabalho. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram aprovado. Deputado Celinho Citrocel, requer audiência pública para debater o Estatuto do Trabalho que tramita no Congresso Nacional proposto pelo senador Paulo Paim. Em votação, senhores deputados, que aprova, permaneçam como se encontram aprovado. Requerimento também do deputado Celinho Citrocel, aí eu podia ser anexado ao anterior, que nós já votamos, que é para discutir. Então, é outra audiência. Seja realizada outra audiência pública para debater a medida provisória 919, que altera regras trabalhistas para a contratação de jovens e outras exposições, extingue o serviço social nas agências do Instituto Nacional de Seguridade Social. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram aprovado. Ainda do deputado Celinho Citrocel, solicita audiência pública para debater a medida provisória 905, sob justificativa de gerar emprego em cenário de forte crise do mercado de trabalho, retira ainda mais direito da classe trabalhadora, ataca categoria específica, compromete o desenvolvimento econômico e social do país. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Deputado Cristiano, solicita seja realizada a audiência pública também para debater a medida provisória 905, de 2019, que, entre diversos ataques aos direitos trabalhistas, retira a obrigação de registro para desempenho da atividade jornalista e radialista. Deputado que subscreve Celinho e Duarte Bixi, solicita seja realizada a audiência pública com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para debater o projeto de lei 6.159, de 2019, que tramita em regime de urgência na Câmara Federal, desobriga as empresas a cumprir a cota de contratação de pessoa com deficiência. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. Deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho dos servidores da EMATER, bem como a negociação da empresa com seus servidores e a necessidade de nomeação de concursado, tendo em vista que o atual quadro de funcionários é insuficiente para atender as demandas do Estado. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. Requerimento, deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada a empresa brasileira Correio Telegrafo, pedir de providência para manutenção das atividades operacionais da Agência dos Correios de Mário Campos, tendo em vista que essas atividades foram transferidas para o município de Sarzedo, comprometendo o atendimento ao cidadão Mário Campense. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. Deputada Beatriz Serqueira solicita seja formulado voto de congratulação com o DIES pela longa história de trabalho técnico sólido a serviço da classe trabalhadora de um país desenvolvido e socialmente justo. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. Deputada Beatriz, solicita que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais, FETRAF pelo Dia dos Bancários, celebrada em 28 de agosto. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. Deputada Beatriz Serqueira solicita que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações pós-morte com o ex-sindicalista e ex-deputado de estudar o Zé Gomes Pimenta, da Azim, pela importância de sua história na luta sindical em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. Deputada Beatriz Serqueira, requer, vossa excelência, seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Confederação Nacional do Contag pela realização da Sexta Marcha das Margaredas. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. Esse aqui, eu acho que é o outro igual. Esse também. Não, é um voto até audiência. Ah, é? Então, está. Então, a deputada requer, seja formulado, voto de congratulações com a Federação dos Trabalhadores do Rampo Financeiro de Minas Gerais, FETRAF, pelo Dia dos Bancários, celebrada em 28 de agosto. Tem votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se conta aprovada. Deputada, requer, seja formulado, voto de congratulações com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, com TAG, pela realização da Sexta Marcha das Margaredas. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se conta aprovada. Deputada, que a subscreve, requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do regime interno, seja realizada audiência pública, para debater os impactos para a classe trabalhadora, da medida do provisório 905-2019, de 11 de novembro de 2019, editada pelo governo federal, que institui o contrato de trabalho verde e amarelo e altera vários dispositivos da legislação trabalhista. Deputado doutor Jean, requer, seja realizada audiência pública, para debater as consequências da medida provisória 905-2019, criada pelo governo federal, que torna o trabalho precário, emprego de jornalista, radialista, publicitário, bancário, sociólogo, artista e outras categorias profissionais. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. Deputado, que a subscreve, requer, seja realizada audiência pública, para debater e apresentar ações positivas desenvolvidas pelo sistema FEComércio e SESC, em prol da sociedade, especial do setor terciário, que engloba comércio de bens e serviços, assina deputado Alencar da Silveira. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. O requerimento do deputado Sargento Rodrigues seja encaminhado ao presidente dessa casa, pedir de providências para avaliar, junto ao Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, a empresa filma vídeo, pauta de reivindicações dos fotógrafos que atuam na Diretoria de Comunicação Institucional, aos quais, não obstante cumprir cargo horário semelhante a todos os trabalhadores, não recebe auxílio de alimentação, e, desde 2016, não contam com atualização remuneratória. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. Deputado Cleitinho, que solicita que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Administração Pública para debater a importância da tramitação e aprovação do Projeto de Lei Complementar 18 de 2019, de autoria desse deputado. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoco-se dentro da próxima reunião ordinária, em determinado laborato da ata e incerto o trabalho. E eu vou voando ali com os próximos correntes. Obrigado.